Música Ex-Combat no Campeonato Brasileiro Interclube de Jiu-Jitsu aqui do ginásio da Associação Atlética Banco do Brasil Conversar agora com a galera aqui que vem de Brasília da equipe Juquinha E aí mano, como é seu nome? Frederico Medalha de ouro né Frederico? Tu já tinha lutado aqui em Minas ou já é a primeira vez? Não, eu vim ano passado pela Copa do Mundo, não foi muito bem e voltei agora Beleza, e o nível dos mineiros aí, como é que tá? Tá alto, tá muito alto Apesar que tem muita gente aqui de vários estados, né? É, até o cara que fez a final comigo não era daqui, era de São Paulo São Paulo, é Então falou, como é seu nome, mano? Meu nome é Igor Já tinha lutado aqui no Brasileiro? Não, primeira vez Tá gostando aqui de Minas? Pô, achei bacana, deu pra conhecer pouco, né? Mas o pessoal acolheu bem aí, bacana a cidade Chegou dar uma rodada na Lagoa da Pampulha aí não, né? Não, só de leve ali A gente tem um Lago Paranoá, que é a Lagoa da Pampulha É, não, é legal, pô, deu pra dar uma corridinha ali, tava precisando perder um peso, bacana Beleza, então, como é seu nome? Faixa Preta, Alisson Faixa Preta E aí, Alisson, você já veio aqui, né? A primeira vez? Não, aqui não, minha primeira vez Gostei muito da estrutura, gostei muito da organização Os mineiros são duros Lutei com dois Perdi a... É bom sair de Brasília, né? Porque lá é sempre a mesma galera, né? É, mas lá o pessoal também é durinho Já fui várias vezes lá Então conhece, mas é um local bacana, aqui também tá muito legal Eu queria, inclusive, agradecer a minha namorada pra ter compreendido eu tô vindo aqui 90% da vitória é dela e 10% é do meu mestre, da minha equipe Selvagem, Juquinha Qual é o nome da sua namorada? Mariana Tá tranquilo aqui, Mariana, não deu tempo nem de fazer farra, não Como é seu nome, mano? Vitor E aí, Vitor, já conhecia aqui a parada? Conheci, é a segunda vez que eu luto aqui em BH Três vezes já campeão brasileiro Juvenil Agora é a primeira vez adulto E consegui ficar em segundo Você tem patrocinador? Não tenho, não tenho E a força é meu patrocínio, a força é meu pai, né? Quer agradecer algum patrocinador? Não, não, só quero agradecer minha equipe mesmo Agradecimento que eu fiz Parabéns pra vocês pela cobertura Filmando tudo, muito legal Você quer agradecer, patrocinador? Queria só agradecer a Universidade de Brasília Que sempre consegue, manda os alunos, sempre mesmo Essa vez a gente veio com a ajuda dela E tomara que as outras também Agora deu uma reduzida nos campos das competições Mas estamos torcendo aí pra voltar Estatística Estatística? Cara, você quer ir fazer educação física? É mesmo? É Tá fácil lá a coisa? É, eu prefiro o jiu-jitsu E aí, quer agradecer o patrocinador? Não, eu queria agradecer meu mestre, Rodolfo Azevedo Deu maior força pra gente Incentivou a galera a vir Manteve todo mundo unido aí E é isso aí Vou mandar esse abração pra ele E mandar um abraço aí também pro Juquinha Juquinha tá sumindo dos eventos aí Não tem pouco que eu não vejo Juquinha, rapá Paulo Jesus, Campeonato Brasileiro Interclube de Jiu-Jitsu Aqui no ginásio da Associação Atlética Banco do Brasil Belo Horizonte, Minas Gerais Música